O que é o Globo? O que é o Globo? O que é o Globo? Esse duelo vai ser bom. Em defesa sai tocando. O torcedor fica com a barriga gelada. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Perdeu a bola. O Tchiri faz o lançamento para o campo de ataque. Não passou tão bem assim. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Toca a bola à frente. Chega com perigo. Dá uma gingada. Tenta chegar no fundo. Aí vai na segurança. Não inventa a moda. Outra bola lançada. Se manda para o campo de ataque. Eduardo. Ronaldo. Everton Felipe. Dá para bater no gol. Fica com... Dá para a chance do gol. Para o gol. Gol do esporte. 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 1 a 0 Isso obriga a atacar mais Vai ter que sair mais pro jogo Agora vai ter que mudar inclusive a postura É importante manter a organização Defensiva, mas vai assumir o risco Tem que tentar sair pra empatar o jogo Vai se mexendo, vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Dá uma gingadinha ali Bola cruzada Chega bem de ladrão ali Boa bola Conseguiu levar Cabeçada espetacular A chance do gol Leia pra fora Estima Parra Carabalho Mais uma bola esticada. Foi boa a bola, hein? Chega com perigo. Dá até pra matar no gol. Agora chegou perigosamente. A chegada foi ótima. E o árbitro apita o final do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Bola em jogo. Começa a segunda etapa. E aí na base do lançamento. Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte. Vai se mexendo, vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. E chega o pé. Pro gol. Empata o jogo. No belíssimo gol. Esse é um dos recursos que ele tem. Meteu um tapa na bola. Cheio de veneno. Manda pro fundo do gol. Sabino. Tchiri. Sandero. Fez um lançamento ali pra briga. Do lado esquerdo. Sander Fabinho Foi boa a bola Outra vez com a possibilidade Do cruzamento na área Everton Felipe Viu e abre pra ele Gingo Olhou pra área É a marcação em cima dele Bola esticada Recupera a bola Mais uma bola pra frente Agora escantei Maranhão bola no chão Vai pra jogar Olha que boa Bola Mais ligação direta Está lá com o campo de ato Fazendo lançamento Do lado direito Busca no meio Faz o lançamento longo Maranhão Pensa, pensa, pensa Estica a bola Maranhão Mais uma bola esticada Usou habilidade Tocou Boa bola Falta dele Se jogou Sem chance de frear E tomou o cartão amarelo Está reclamando Uma grandeza ali Dizendo que nem falta Fez O hábito não Eu gosto Quando eles pedem o vídeo Eu gosto Não é jogada Por vídeo Perigoso O lance tem que chorar mesmo E o outro lado tem que soltar Qualquer grito que tiver No mais fundo da garganta Do coração e do peito Conseguiu virar o jogo Vai terminar o jogo O árbitro apita Fim de jogo Agora Tava o vilano e chegando aí Com a Ana País Tava o vilano e chegando aí Tava o vilano e chegando aí Legenda de jogo